E bom dia! Bom dia pessoal! Partiu o Brief Day, então aqui nesse vídeo vocês vão acompanhar... Não é cobertura do Brief Day, tá pessoal? A gente não vai fazer cobertura, é um vlog. É um vlogzão, a gente vai mostrar a viagem, vai mostrar pra vocês como que é os bastidores, vamos dizer assim, de toda a organização lá. Mas não é cobertura, beleza? Ele tá nervoso, tá ansioso. Tô um pouco nervoso, tô com medo que ninguém vai lá me ver. Vai sim! E eu também não gosto de dirigir, então... Essa é a questão! Agora vai encontrar mais gente, né? Agora a gente tá indo no posto, vamos encontrar o pessoal daqui de Limeira que vai, e a gente vai acompanhando até lá. Só que daí chegando lá, a gente vai separar, porque primeiro a gente vai pro hotel, eu vou deixar meu carro lá, porque... É mais barato, se não me engano. Eu também dei 60 reais, nossa, muito caro. Então do hotel é 40, fica mais barato pagar o do hotel e ir de Uber pra lá. É. Partiu, riftei. Partiu. O sol tá frio, e agora a gente chegou no grau aqui ó. Onde que não dá pra você comer nada, senão você larga seu vinho lá dentro. E como a gente quer trazer coral pra casa, então tem que ficar bem longe dali. Porque eu acho que paga até pra você entrar embaixo da cobertura. Então nós estamos aqui esperando, e aí o pessoal chega e a gente tá partindo. Olha a paisagem lá. Caminhão. Paisagem e caminhão. A gente acordou às 5 da manhã. Estamos aqui esperando. Agora tá um pouco cedo, você tá mais ansiosa que eu porque... Tem que deixar tudo pronto, a questão é deixar tudo pronto em casa. Muito cedo. Agora a gente tem que esperar o pessoal aqui, sozinha. O pessoal chega e... E a gente vai seguindo. A gente vai seguindo. Na verdade a gente não pode ir tão seguindo porque a gente vai pro outro caminho. Ah, mas até chegar lá... Lembra de pegar as notas porque... O D. André que vai pagar isso aqui. Já, só de combustível aqui já foi mais duzentão. Ah, André. E aí. O D. André. E aí, pessoal? O Fael aqui na área. Ó. Encostamos aqui. Já, já. O pessoal tá chegando. E por enquanto nós estamos tomando solzinho aqui porque tá frio hoje, hein? Ó. Tá sendo até fumaça da boca. Tá frio. Então já, já o pessoal tá chegando aqui no posto e a gente parte pra São Paulo. E a gente se vê lá no IFDEI. Pessoal, eu vou compartilhar uma coisa com vocês que não tem dinheiro no mundo que pague. Escuta esse áudio que eu recebi aqui, ó. Ô Fael, você não acredita onde eu vou. Eu vou no IFDEI pra te ver, tá bom? Tem dinheiro que paga isso, pessoal? Muito top. Então já, já a gente tá lá, mano. Tô ansioso pra chegar lá. Então bora. Levemos um rinho. Resistiu. Deixa morrer lá dentro. Ó. Ó, gente. Comida. Bora, bora. Alguns centímetros depois Pessoal, chama um paredão de adesivo Aqui, ó Pro meu também, né? Pro meu, cara Mede no ambiente, sabe? Olha aí, deu certinho o encaixe com o outro adesivo Quem vier aqui, eu quero ver quem acha Quem vier aqui, tirar uma foto com esse adesivo aqui O primeiro que tirar, ganha um prêmio Pessoal, paramos no Graal Aqui, ó, no Graal Castelo Devidamente uniformizados E falta 30 minutinhos só pra gente chegar Em São Paulo Pra gente estar indo pro hotel Tem um perolito gigante E... Então já já A gente tá no Riff Day Lá no hotel a gente vai encontrar o André Vou pegar o André E a gente vai pro Riff Day Segunda parada técnica Graal Castelo É chique aqui Ó o pessoal Chegamos Aquele ali é o hotel? Aquele ali é o hotel Há dois anos atrás Agora estamos quase chegando Quem não gosta de o grande? Chegamos Fala pessoal Fala pessoal Chegamos Ó Quem tá aqui já Todo mundo estamos na frente do hotel aqui Quando o André pagou pra mim Riquíssimo esse hotel aqui Ó, gigantesco Olha o tamanho dele Então bora que agora a gente tá indo pro Riff Day Bora Chegamos Chegamos No Pro Magno Riff Day Riff Day Riff Day Quer ir lá? Riff Day Pagando Riff Day Riff Day Riff Day Ó pessoal Conhecendo Mudeane aqui ó Fala Mudeane O cara que mais promove O aparismo independente Esse aqui promove mesmo Sem patrocínio Ajudou nós desde o comecinho lá Sempre viu O cara é foda Aqui ó Segue esse cara aqui Nós temos Entramos Ó Estamos na feira E aí pessoal Fael aqui na área Chegamos Acabamos de entrar aqui Galera tá arrumando tudo ali ainda Ó Bom demais Fael Fael Você tem meia hora pra sair daí Com o relógio parado Não tô sentindo muita coisa Mas não tô tentando Ó Ó o que que eu encontrei aqui No meio do corredor E aí pessoal beleza? Tô me sentindo muito importante Ah! Governencial É Não é pra qualquer um não É só comprar ingresso É só comprar ingresso Não é É Não é pra ser Mas não é pra ser Um Quiero É São Um E o Mateuzão já chegou gravando! E aí galera, beleza? Monstro! Tá dando rolê já, curtiu? Tô dando rolê, já tô dando uma olhadinha pra ver se daqui a pouco começar os conteúdos. Aquele torche que você me prometeu, quer comprar pra mim, já encomendou. O Tiger? Já tá aí já. Beleza, é isso aí. Isso que importa. Pessoal, estamos naquele stand 15 e o primeiro que chegou. E aí ó, o bonézinho já tá garantido. E aí? Aproveitar? Com o boné a gente vai aproveitar a feira aí. Pessoal, mais um boné indo embora aqui ó. Que cidade que é? Guarulhos. Guarulhos, aqui de São Paulo mesmo. Mano, obrigado de coração por passar aqui. Ele falou pra perguntar, não falou? Se ganhar um, eu não sei se o bonézinho já tem. Não tem, não é? Não tem, não tem. Não tem, não tem. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Você é diferenciado. Deixa eu... Pessoal, tô aqui com a Sarah. Oi gente, tudo bem? Como que é o Instagram? Aquário Duipi. Aquário Duipi. Aquário Duipi. A Sarah tá trabalhando aqui na Aqualandia. É, gente. Pessoal, o stand dos caras tá top. Então, quem veio na feira, teve certeza de que acho que é um dos melhores stand que você achava. Ah, sim. Só suspeita de falar demais, mas eu também acho, viu? Tô. Olha o que ele fez. É mil? É mil? É mil? Na verdade, ela trabalha pra mim. Ela tá só pedindo e trabalhando. Ah, infiltrada? É único. Tá bom? Sim. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado. Obrigado. Pessoal, eu tô aqui com o Clever, da Rappet Mania. Rappet Mania, pessoal. Tô a viver com esse aperto aqui. Primeira vez, tá bom? Primeira vez. Nossa. Fica bem-vindo nessa loucura que tá aqui hoje. Ah, não tem nada de ninguém. Eu tô aqui na Hip Day com o meu amigo. E aí, pessoal, beleza? Tá bom, mano? Claro. Prazer conhecer esse cara pessoalmente. Ó, quem tá aqui. Só chegarem diretamente da cidade de Limeira. Quem não conhece? Limeira, Iracemápolis. O quintal de Limeira, mano. Iracemápolis, pra quem não sabe, é um quintalzinho que Limeira tem ali. Uma arinha de lazer. Olha o paiol lá. Olha o paiol aqui. Aquela televisão lá tá no canal bom, hein? Ó. TV Cultura. X, tudo. Aqui é fora de Brasília, com a gente da Paris. Tamo aqui juntos. Youtuber, né? Tamo junto aqui pelo lado. V." Nossa senhora! Pedro! Tiago Montemigui! Con Enquanto isso... Faltam duas horas pra acabar a feira... Duas horas pra acabar... Todo mundo moído, olha... O André tá com a cara tradicional dele... Tá todo mundo moído... Ah, o André daqui a pouco vai dormir... O que é que tá ligado com ele, André? Eu tô pedindo fazer nove horas... É... O André, o André ele veio no avião balançando e ficou com enjoo... O André há um tempo me prometeu um GMK... E olha o que tá aqui na minha mão... O GMK... É, não dá pra ver que direito... Uma das equipes de limpeza que eu mais queria no meu aquário... André... Obrigado... Coração... Ó... Agora ele tá parecendo também... Agora ele tá parecendo... É... É... Agora você tá feliz, né? Porra de paz... Alguns momentos depois... Tá pescando? Tá pescando... Pessoal... Ó... Diz o stand aqui... Um RPC... Muito rápido... É hermoso... Ó... Onde é valente Flipper... Ó... Que é um raspador ou um adesivo... É... Olha aí ó... Ó... Pessoal... É o seguinte... A gente tá na feira aqui... Agora a gente veio no stand... Da... HIPPOINT... 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 Nossa... Que expulsão... Tá aqui... Sensacional... E hoje também... A gente já conheceu no Instagram... Agora conheceu pessoalmente... Obrigado... Top hein... Valeu... Tamo junto... Fim do primeiro dia... Tamo com a equipe suprema aqui fora... André Chantal... E esse daqui é o DENIS... Que nunca aparece... Agora tá aparecendo... Pessoal... De falar um negócio... O DENIS é o cara que eu pego e escrevo as coisas... E mando pra ele e fala assim ó... DENIS... Vê se eu falei alguma merda... Aí ele fala... Falou... Tudo merda... Manda outro vídeo pra mim... Mas é sempre assim... Mas essa é a equipe que vocês... Não conhecem... Mas que existe... Tá aqui ó... Esses caras aqui ó... Esses aqui vocês conhecem... Agência A4-3... Esses aqui vocês conhecem ó... Agência A4-3... Vocês conhecem o André... Vocês estão cansados de ver a cara dele... Agora o DENIS é a primeira vez que tá aparecendo... A Chantal também vocês já conhecem... Ó o DENIS aí... Chegou a gente... Ó tá no... É esse mesmo... Sim, por aqui... Os dois aí? Chegou o Uber... A gente vai pro hotel agora... Tenta a ver com ela aqui? Vai, vai... Então tá bom... Vamos pro hotel fazer chiquinho... Aguarde por favor... A gente chegou aqui no hotel... Tá alto? Nossa... Vai tá chique demais... Olha a altura disso... Para de graça ô... O celular tá na minha mão... Depois eu tenho que gravar o corredor... Que é bonito e fofinho... Nossa... Que da hora meu... Que... Como que chama aqui que a gente tá? É... Aqui é o Equador... Estamos no Equador... Meu Deus... Que... Canseira... Que... Você me enxergar daqui... Espera aí... Bom dia... Bom dia... Tô te gravando... Tá vendo nós aqui ó... O que você tava gravando... Se aparecer... Depois... Se não oi aqui... Olha o corredor... A chave de porquê é um cartão... Tá muito chique... Gente... Eu tentando entender... Porque você tava dando risada... Não tá acostumado... Com tanta chiqueza... Eu me mostrei... Isso aqui é pra quebrar... Melhor fato... Elevador... Eu gostei desse negócio... Do chão... Olha aqui ó... Equador... Vamos sair do Equador agora... Vamos sair do Equador... O que tá escrito aí atrás? Você sabia que existe... 84 robôs no país... E que alguns estão ativos... Se você não sabia... Você agora tá sabendo... Eu gostei disso aqui... Dá pra gente fazer uma festa... Do Pijama no corredor... Legal né... Legal... Bora... Vamos com a gente... Pra elevador... Ó... Presta atenção... Que coisa de chique... Você tem que pôr o cartão aqui... Ah... Liberou... Agora não vai pra onde? Vai pro zero eu acho... Eu acho que é o zero... Fecha bora... Tchau Equador... E... Fecha mesmo... Nossa... Você vai perder esse rápido... Ah... Achei que era... Que era o nome doce... Mas não é... Agora a gente vai... A gente vai jantar... Agora a gente vai jantar... A André vai pagar... Ai meu Deus... Bora... Chegamos no zero... Isso porque tá aqui escrito né... Zero recepção... Pois é né... É a emoção do momento... A gente tá aqui embaixo... Aqui tem bastante coisa... Chique... Domínio... Tem até uma coxinharia ali... Coxinharia... Tem barbearia ali... É... E aqui... Vários lugares... Pra comer... Mais tarde... Fala pessoal... Foi aqui na área... Aqui ó... Todo mundo aqui... Agora brindando... Aqui ó... O dia de hoje foi top... Ó o Dennis... Suquinho de... E a barra dele... E a barra dele... E a barra dele... E a barra dele... Agora a gente tá aqui... Depois de tudo... E vamos contar um relato pra vocês... Já são... Já são meia noite? Quase... Quase meia noite... Do começo... Fael tava fazendo live... No Instagram... E... Ele foi mostrar o corredor... Pela segunda vez... Pro pessoal ver... Porque é muito bonito... Muito legal... Diferente... Cês devem ter visto... E aí... Eu fui sair atrás dele... Com um lençol na cabeça... Imitando o fantasma do corredor... Só que aí... Ele me puxou pra fora... E a Jim... O que aconteceu? Fechou a porta... Trancou a gente... Pro lado de fora... Quase meia noite... Nós dois trancados... No corredor do hotel... Mas eu falei assim... Isso não é uma coincidência... Porque quando ele chegou... Ele falou assim... Pra atendente... Lá embaixo... Pode pegar um andar alto... Porque tem elevador... Não vou precisar... Ficar subindo escada... Descendo escada... Ele desceu... Doze lances de escada... Doze lances nada... Doze andares... Dá dois lances... Cada andar... É... E aí... Eu tinha comentado na live ainda... Falei assim... Ia ser legal fazer uma festa do pijama nesse corredor... Ele é bem legal, né? Aí ela ficou de pijama no corredor... Eu fiquei de pijama no corredor... Só com o lençol ali... É... Meu Deus do céu... Não... E pra piorar... Demorou uns... Quase 20 minutos pra subir... Que ele teve que fazer o cadastro... Não... Não... Vocês não sabem... Eu cheguei lá embaixo lá... Que tão chegando agora... Do Earth Day... E aí os caras falam... Pô Rafael... Já tá de pijama... Os caras me conheciam... E eu não sei quem que são os lojistas... Mas eles me conheciam... E eu falei... Tô de pijama, mano... Vocês não sabem o que eu fiz aqui... Eu tava fazendo live... Me fechei com minha esposa... Pra fora do quadro... E a gente tá sem os cartão... Aí eu tenho que inventar os lojistas... Tirando sarro... E o cara da recepção também... Daí ele olhou pra mim e falou... Mano... Você tá brincando... Acontece, pô... Qual que é o problema? É a gente trancado lá fora... Ele ainda é em live... Aí... Nem demorou ainda pra perceber ainda... A hora que a gente já tava lá fora... Ele falou... Ih... Ficamos trancados lá fora... Um monte de gente assistindo a live, cara... Um monte de gente não... Acho que tinha umas 20 pessoas assistindo... E você falou que tinha gente te mandando mensagem... Não... Aí... Da hora que depois que eu parei a live... Os caras começaram a mandar mensagem no Whatsapp... Perguntando... E aí... Você tá zoando... Ah, não... Ele tava subindo de volta depois de uns... Quase 20 minutos... E... Podia ter chegado um pouquinho antes, né? Porque... Eu tava ali ainda parecendo um fantasma... E teve gente saindo do quarto... E vendo assombração lá no corredor... Que boa... Que merda... Aí perguntaram... Ficaram trancados pra fora... Que bosta... Nunca mais... Ah... Perguntaram... É porque vocês não tentaram bater... Perguntaram? Mas é que... Boa, é quase meia-noite... Não, mas a gente bateu... Porque tinha gente acordada... Eu bati bem devagarzinho... Mas ninguém atendeu... É, eu não fiquei insistindo... É... Que... Chato... E é isso... A gente tem uma aventura aqui... Porque... O povo do interior não sabe se portar nessas coisas chiques... Sabe? Tudo digital... Ah, mas que... Vai fazer... A porta do hotel de cartão... Ou... Faz de digital... Ou... Ou... Faz com chave mesmo... Nossa... Bom... É uma história pra contar... Espero que eu não tenha que pagar essa chave adicional amanhã... Tomara que não... Foi uma emergência... Foi... Uma emergência... Meu Deus... Só que vergonha... Bom, agora a gente vai dormir... Porque... Já, já... A gente volta pro Brief Day... Então agora... O próximo take já é lá de novo, né? Já... Então bora... No dia seguinte... Amanheceu um novo dia... Tô bonita assim? Tá... Bem filosófico... Faz uma... Faz uma... Um... Agora uma... Um take... Nem um videoclip assim... De eu olhar na parede... Olha... Você tá de sacanagem... Ele vai fazer uma porra... Uma música bonita... Preciso comprar um coral... Tem um problema colocar música bonita... Tem que ser sem direito autoral... Não deixei nada ainda... Vou achar uma... Bom pessoal... É o seguinte... A gente ficou no hotel Ibis Style... Muito bem... Recepcionado... Um café da manhã que eu tô passando mal... Acabamos de tomar café da manhã... Nossa senhora... Eu falei pra ela... Pega um pouco de Nutella... Ela veio com um prato de Nutella... Nossa... Eu tô morrendo... Ele queria Nutella... Agora eu vou tomar Coca-Cola Zero... É né... Claro... É... Depois de um café da manhã... Eu quase morri... Comi pra caramba... Pedi pra ela pegar um prato de Nutella... Ela veio... Com o prato mesmo... Era só pra pegar um pedacinho... E ele me trouxe 300 pão de queijo... Estamos passando mal... Pelo menos hoje a gente precisa gastar com o almoço... É... Vem aqui... Vai... Bora... Ah... Só pra constar... A gente saiu lá fora... Tá um clima tão agradável... E a gente chegou... Tá congelando aqui... É... Tem que aproveitar aqui... Pelo amor de Deus... Pessoal... Estamos aqui aguardando o carro chegar... Bom dia... Bom dia... Então... Nós é chique... Nós temos que manobrir... Esperando o carro chegar... Olha lá... O carro vem de lá... Partiu Rift Day... Partiu Rift Day... O trânsito de manhã é mais calmo... Nossa... A melhor coisa que eu fiz foi sair cedo do hotel... Porque... Eu já não gosto de dirigir... Ainda mais que em São Paulo... Estamos na ordem em progresso... Estamos na ordem em progresso... Hoje tem que pagar estacionamento... 60 pau... Nossa... O que pode... 60 conto de estacionamento... Minha gente... É isso aí... Larga na rua... Chegando o dia... Chegamos no shopping... Não... Quer dizer... Parece... Estacionamento do Rift Day... Só que não é pra parar aqui... Caramba... É grande aqui... A gente tá aqui dentro já faz uma hora... Já? Uma hora? É por aí... O pessoal já tá arrumando tudo pra começar o segundo dia... E aí pessoal... Bom dia... Já estamos dentro da feira... Aqui ó... Tudo fechado ainda... Mas a galera já tá aí... Já tá arrumando... E daqui a pouco vai abrir... Já deu uma volta... Já escolheu as coisas que ele quer de presente... Não... Mas eu só tô pedindo... Não tá... Não tá rolando mais... Mas só tá me enrolando só... Não tô enrolando... Não tem dinheiro não... A gente volta... Tô enrolando aqui pessoal... Tô enrolando o corante... Quanto tempo João... Pra sumir tudo? Cinco minutinhos... Cinco minutos... Dez minutos... Limpou essa água aqui... Esse daqui é o... Mini Live... E aí pessoal... Foi eu aqui na área... Acabou de abrir... E? Samurai Aqua Rift... Já está aqui... Primeiro boné de hoje... Primeiro bonézinho... Acabou de abrir... Eu já vim direto... Aí sim... E aí era dois bonés... O primeiro já foi... E agora o segundo... Tá indo... Vem... Pessoal... O terceiro que chegou aqui... Ó... O Leo... Tá sempre nas Lives lá... Feio uma canequinha... Oi... Essa é exclusividade... E tem outra... Não tem... Demorou... Mas a gente veio a buscar... É... Bora... Fui junto... É... Pessoal... E olha quem veio aqui... Ó... Margaram de presença... Margaram de presença... No meu peito... Margaram de presença... Margaram de presença... Margaram de presença... Margaram de presença... Finalmente ganhei, olha o conhecimento, rapaz. Valeu, muito obrigado. Uma eternidade depois... Tamo indo embora, tamo indo embora. Bora! As comprinhas e presentes. O mais importante tá lá na caixa que eu ganhei do André. Você sabe que eu te dei presente também, né? Também, mas o André tá me devendo faz tempo. Não, tô falando, vai deixar registrado. Vamos lá pro estacionamento do shopping. Não, pera. Tem um seguidor seu que você prometeu alguma coisa pra ir de Brasília. Prometido. Ele falou pra mim assim, ó. Leva lá, pega, ele vai levar pra mim, ó. Leva lá o chaveiro pro André que ele vai trazer pra mim e vou realizar. Ó, vou mostrar, cara. Tem que mostrar o que ele escreveu aqui, ó. Muito obrigado mesmo. O sonho vai ser realizado com fé em Deus, né? Pai, esse é um sonho, né? O chaveiro vai estar com você. E o chaveiro vai estar com você. Agora a resposta é sua. Leva pra ele lá. Aí, calma, ó. Ele vai passar. Ao vivo. Ao vivo. Olha aí. Tomada 2, vamos ver se agora dá certo, se o menino perde a vergonha. Manda um recado pro Fael aí, agradece aí o presente. É bem chique. É, então só agradecer o Fael, o Andrezão, que os quadradinhos ficam nos levando. Alguns centímetros depois... Onde a gente não tá nesse trato? Bandeirantes, pessoal. Estamos na Bandeirantes. Destino a Limeira. E acho que tá que a gente tá perdendo o medo de dirigir. Ah... Perder, pô. Perder. Agora a gente tá meio sem opção de ter medo. Ou vai, ou vai. Tá vendo? Tem que ir. Domingão à tarde, mas ó... Deixa eu virar. Tá indo pra casa, ó. Ó, o isoporzinho tá lotado, nem fecha. Tamo com o ar condicionado aqui no carro. É, tô ligando o ar pra dar uma geladinha ali. O que que você achou? Ponta. Top. Cansativo. Mas que experiência sensacional. Se surpreendeu? Com a galera indo falar com você. Galera indo falar, tirar foto. Foi eu pra tirar foto, foi pô. Não, as frases que eu mais ouvi lá foi... Vai, eu tiro uma foto comigo. Aí, tá aí o cara que me ajudou muito. É, da hora. Agora as outras duas é, cadê a Chantal? Cadê a Chantal? E a outra era... Vai girar a roleta! Ó, cadê a Chantal é porque o André perdia a Chantal. É, ela sumia do nada e ele vinha desesperado. Vai girar a roleta é que a Aqualandia tava com uma ação legal de quem gastasse lá. Podia girar uma roleta. Então, toda vez que um cliente ia girar, o pessoal gritava, girar a roleta. Tava bem na frente do stand ali da Chantal então. Foi bem legal. É difícil acompanhar ele porque as pessoas arrastam ele pros lados. E aí eu tô ali esperando, daqui a pouco ele já tá com outra pessoa tirando foto. Outra pessoa fazendo story. Foi mesmo, pessoal. Que bagulho. Que doideira. Que doideira. Tava ali que nem sombra tentando caçar ele. Hoje ele fez uma live. Uma live. A galera ia mandando. Ah, vai em tal lugar. A gente ia. Vai em tal lugar. A gente ia. Nossa, rodou aí. Foi uns dois mil passos. Foi. Mas hoje foi divertido. Porque pra dar bastante, assim, caçando as coisas. Foi da hora, pessoal. Vai ser muita gente. Muita gente que segue a gente. Foi sensacional. Sou gratidão, né? Sou. E agora a gente vai finalizar esse vídeo que a gente tá morrendo, moído. Fala, eu tô morrendo dor nas costas. Morrendo dor nas costas. Então, de coração, espero que vocês tenham gostado aí desse vlogzão. E acho que o take final vai ser desse negócio no aquário. É, a gente coloca tudo lá. Não vou mostrar. Vamos colocar porque é bastante coisa. Tá. A gente mostra no aquário já. Então, o take final é aí de tudo que veio lá no Reef Day no nosso aquário. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Valeu. Fomos. Tchau. E aí Tchau.